Uma luz azul E medo da paixão de novo me tocar E molhar de solidão o sol do meu olhar Se é amor não sei Se é amor não sei Então chama o gaieteiro que eu quero ficar bem Nunca mais deixei ninguém lembrar nada de nós Nunca mais eu quis ouvir o som da sua voz Mais um sentimento lindo vem me provocar Com carinhos e palavras que eu quero escutar Se é amor não sei Se é amor não sei Eu não sei se é um sonho Mas hoje eu desventei Tão feliz em outros braços E sei que encontrei O que procurei O que procurei Se é amor não sei Quem sabe vem Levanta a mãozinha vai Pro um lado, pro outro Pro um lado vai Se é amor não sei Mais uma vez Esse hipoteca é o mais chique do Brasil Se é amor não sei Se é amor não sei Se é amor não sei